Vem comigo, vamos ver essa matéria, essa matéria tá linda. Vamos lá, quem sabe você vai entrar no eixo hoje. A maioria dos brasileiros não está em dia com a balança por manter hábitos pouco saudáveis, como o sedentarismo e por se alimentar às vezes de forma totalmente errada, viu gente? Totalmente errada. Algumas pessoas ainda têm a tendência à obesidade. Aí o bicho pega, aí o problema fica maior. Mas o que nós vamos ver agora são pessoas que perderam muito peso, mas muito mesmo, para reaver a saúde que havia sido comprometida por causa do excesso na balança. Veja essa reportagem, pode rodar. Esta é a Anne Mattioli. Ela tem 37 anos e uma história de superação incrível. Quando estiver pensando gordo, quero comer, quero comer, quero... Você não atinge seu objetivo, não atinge. É dolorido? É. Mas enquanto não mudar a cabeça, você não consegue atingir seu objetivo. Este aí é o Marcelo Teixeira. Aos 46 anos, ele é um novo homem. Para atingir o resultado, você tem que fazer várias coisas. Você tem que identificar o seu problema e aí agir, ter atitude e determinação. Já esta é a Silvana Espeçoto, uma mulher que transformou a vida em um exemplo de força de vontade. Força de vontade, gente. Tem que ter muita força de vontade, porque as pessoas acham que a cirurgia bariátrica é um milagre. É que elas vão fazer a cirurgia e que vão emagrecer sozinha. A cirurgia é 50% uma ajuda, mas os outros 50% somos nós que temos que correr atrás. Anny, Marcelo e Silvana. Os três tiveram que mudar completamente de vida quando perceberam que o peso que eles tinham estava comprometendo a saúde. No caso da Silvana, por exemplo, ela já chegou a pesar 160 quilos e atualmente está com apenas 76. Esta é a foto do antes e depois da Silvana. Em cerca de um ano e meio, ela emagreceu 80 quilos. Este é o uniforme que ela usava antes de perder peso. A necessidade de emagrecer surgiu após ela sentir dores no corpo e por ser hipertensa. Diante do comprometimento da saúde, Silvana decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Foi depois de uma viagem que eu fiz para Monte Verde com meu esposo, em umas férias em dezembro de 2016, que eu decidi, eu com meu esposo, fazer uma escalada numa pedra que chama Pedra Redonda lá. E nós subimos a pedra, até o pessoal, os guias que participavam do passeio, olharam e falaram, mas você vai subir? Eu falei, não, eu vou. Ele falou, mas você tem certeza? Porque, olha, é difícil, o caminho é longo, é cansativo. Não, eu vou. Porque até então eu não enxergava com limitações. E eu subi. A pior subida da minha vida aquilo. Mas foi a libertadora. Beleza, subi, desci, quase morrendo, mas desci e fiquei mais três dias em Monte Verde. Quando eu voltei, eu voltei com fortes dores no quadril, fortes dores na coluna, no quadril, que eu nunca tinha sentido. E quando eu voltei, com essas dores, eu procurei um neurocirurgião, um neurologista, e ele pediu alguns exames. Nos exames, constatou que eu estava com uma inflamação no quadril e na região sacra, que é a sacra elite. E ele me deu alguns medicamentos, né? E esses medicamentos não faziam efeito, porque a dor era terrível. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada. Nada estava bom para mim, eu não conseguia dormir. E eu, né, fui repetir alguns exames mais detalhados. E depois do diagnóstico confirmado, eu perguntei para ele o que eu tinha que fazer para não sentir mais aquela dor. E ele, com todo cuidado, né, porque eu trabalho com eles, né, diretamente, eu falo, olha, Sil. Você tem que perder peso. Visitamos a Silvana na hora do almoço. O prato de salada virou rotina na alimentação. Além disso, todos os dias, ela caminha 10 quilômetros. Sem dores e cheia de saúde, hoje Silvana se considera uma nova mulher. Eu posto algumas fotos do antes e depois, elas falam, Sil, eu não me lembro de você daquele tamanho, mas... Né, a gente não acredita. Nossa, eu não acredito que você chegou, né, do jeito que você estava, e hoje você está desse jeito. Para mim, é uma vitória. Para quem está perto de mim também e passou junto comigo por todo o processo, também, venci essa vitória. Já o Marcelo Teixeira passou por uma situação parecida. Ele também fez a cirurgia bariátrica por apresentar problemas de saúde. E eliminou 60 quilos em um ano. A numeração da calça dele, que já foi 54, hoje é 40. Nunca foi uma questão estética, porque eu não me enxergava tão gordo assim. Foi, na verdade, uma questão relacionada exclusivamente à saúde. Quando eu passei a não ter fôlego, a não conseguir fazer coisas prazerosas que eu fazia antes, acompanhar os meus filhos em brincadeiras simples e cotidianas. Então, eu fui procurar auxílio médico e os exames indicaram que minha saúde estava comprometida. E o médico, o gastro, me disse, olha, se você quer ver os seus filhos crescerem, você vai ter que perder peso. Ou você não te dou mais 5 ou 10 anos de vida. E aí, eu fiquei com medo e passei a procurar o tratamento. Com a mudança no corpo, Marcelo também alterou os hábitos. Hoje, ele tem regras alimentares e de exercícios para a manutenção dos resultados atingidos pela cirurgia. A mudança foi tão drástica que muitos amigos não reconhecem o jornalista, agora com 72 quilos. Pessoas que são muito próximas a mim, que não me veem há 5, 6 meses, elas assustam. E, num primeiro momento, não me reconhecem. Como eu já havia me preparado psicologicamente pra isso, eu nem fico muito surpreso, muito menos chateado com a situação. Então, eu vou lá, falo, oi, tudo bem? Pra lembrar de mim. Às vezes, mesmo conversando com a pessoa, ela tem dificuldade. Eu digo, Marcelo Teixeira, tal. E ela se lembra. E, ainda assim, você acredita que, mesmo me vendo magro, as pessoas, numa segunda ou terceira oportunidade, elas ainda têm dificuldade em associar a nova silhueta comigo. E eu tenho que chegar e conversar, pra que a pessoa realmente tenha a certeza de que sou eu. Eu acho engraçado tudo isso, mas compreendo. E, daqui a pouco, vamos conhecer a Anne, uma mulher que perdeu 77 quilos sem fazer a cirurgia bariátrica, apenas mudando a rotina e mantendo a disciplina. Antes das 8 da manhã, a Anne já está na aula de crossfit, pegando pesado. E esse é só o primeiro compromisso da assessora com os exercícios físicos durante o dia. 7 da manhã eu tô aqui no cross, normalmente é uma hora. Volto pra casa, faço o meu café da manhã, que eu já deixo pronto, tudo montado. Vou trabalhar, vou pro estúdio, vou pra marmitaria, fico lá até umas 6, 6 e meia. Isso depende da agenda, do cronograma do dia. Vou pra corpo de saúde. Lá eu faço as atividades que tem no dia. Ou jump, ou spin, ou funcionar, o que seja. Só que antes de eu fazer essas atividades, eu vou correr, pelo menos uns 4, 5 km por dia. Volto, faço essas atividades, e depois eu vou fazer meu treino de musculação, que é extremamente importante. É onde me deixa forte, que não me causa lesão as outras coisas que eu faço. Depois eu vou pra casa, por volta de umas 9, 9 e meia da noite. Observando durante alguns minutos, dá pra perceber que ela leva a sério esse negócio de ser fit. Mas nem sempre foi assim. A Anne já chegou a pesar 165 quilos. Minhas amigas, que a gente saía, acabava dormindo juntas, minha mãe mesmo, em casa, falava que faltava respiração na hora que eu dormia. Dava medo de dormir do meu lado. Só que você não tem essa noção. Você acha que o sofá e a TV estão bons pra você. E aí você começa a sentir dores. Joelho, vai te incomodando, mas você também não quer dar o braço a torcer. Porque você, não, eu tô acima do peso, mas eu também não tô tanto assim. Não, você tá. Você sabe que está acima do peso, mas não se enxerga daquele tamanho. Hoje eu vendo as minhas fotos antigas, eu falo, não sou eu ali. Não sou eu. Eu não me vejo daquele tamanho, eu não consigo me ver daquele tamanho. Para ganhar saúde, que estava ficando comprometida com o excesso de peso, Anne mudou de vida. Com o acompanhamento de profissionais, ela pegou gosto pelas atividades físicas e por uma alimentação saudável. E emagreceu incríveis 77 quilos, apenas mudando os hábitos. E eu falo, o que eu vivo hoje, eu não quero perder nunca mais, nunca mais. É a diferença de uma cirurgia bariátrica, que a pessoa tem toda aquela lesão, você causa um dano no seu corpo, você fica fraca, é remédio para a vida toda, e aí você vai ter que começar uma vida ativa. O meu não. O meu é o reverso, o meu corpo tá pronto. É só tirar o excesso, que eu não vejo a hora. A força de vontade da Anne certamente foi a característica mais importante que deu a ela a atitude para mudar de vida. Assim como a determinação que fez o Marcelo e a Silvana também saírem da obesidade, enfrentarem os riscos de uma cirurgia bariátrica e conquistarem novos hábitos alimentares e de exercícios. No caso do Marcelo, ele se transformou em um atleta amador das corridas de rua. Hoje eu faço questão de trocar um prazer pelo outro. O prazer que eu sentia antes comendo, hoje eu sinto fazendo atividade física. Então eu corro de três a quatro vezes por semana, dia sim, dia não. Em média, corro seis quilômetros a cada dia de treinamento. Me alimento antes do treinamento, durante o treinamento, no pós-treino, como um atleta. O segredo é você acreditar que a sua vida vai mudar, que você está fazendo aquilo para uma opção de mudança de vida mesmo. E foi isso que aconteceu. Eu fiz tudo direitinho, acompanho até hoje tudo direitinho, alimentação. Então, realmente, eu só tenho que agradecer mesmo a oportunidade de mudar. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Legenda Adriana Zanotto